Senhoras e senhores vereadoras, excelentíssimos senhores deputados estaduais, autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia sente-se honrada em acolher o pedido encaminhado pelo excelentíssimo segundo deputado estadual Marcos Figueiredo, a Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia sente-se honrada em acolher o pedido encaminhado